Doutor, mas eu comecei com uma gestação, só tinha o teste de gravidez positivo, comecei com dores, umas dores foram muito intensas e eu fui no hospital e fizeram um teste de gravidez para confirmar, estava grávida sim, fizeram um exame ginecológico, estava com dor, fizeram um ultrassom e viram que tínhamos uma gestação no lugar errado, não estava dentro do útero, estava na trompa. É assim que fazemos o diagnóstico. Doutor, mas eu não posso fazer o diagnóstico antes? Sim, muitas vezes se você tem um teste de gravidez positivo e começa com sangramento, o médico sempre vai ter como hipótese diagnóstica, ou seja, como diagnóstico diferencial, a possibilidade de que exista uma gestação ectópica, porque a gestação ectópica, como ela não está no lugar, tenta se implantar, durante a implantação se fixa e começa a fazer o desenvolvimento da placenta, tenta evoluir e infelizmente se não está no centro do útero e está na trompa, pode produzir sangramento. Então sangramento e um beta-HCG também pode ser um sinal de gestação ectópica. Doutor, eu descobri só porque fui fazer o primeiro ultrassom, não tinha sangramento, tive um beta positivo, fiz os testes de gravidez, tudo estava evoluindo normal, mas quando fomos fazer o primeiro ultrassom, não encontramos o saquinho gestacional, que é a bolinha que a gente vê no início da gravidez, onde me dizia que estava dentro do útero. Então outra maneira de diagnóstico, quando não temos sintomas, é teste de gravidez positivo, um nível de beta-HCG maior a mil e nós não achamos o saquinho gestacional no meio da cavidade do útero. Aí onde que ele pode estar? Se continuamos com o beta-HCG alto, ou seja, o teste de gravidez, quando fazemos ensaio, ele chama beta-HCG quantitativo, quando me dá um número. Se ele tem um valor maior a mil, no ultrassom eu devo ver esse saquinho gestacional. Doutor, o meu médico não viu, cuidado, vamos manter a avaliação, vocês devem consultar, esse vídeo não é para tratar de vocês, é para que vocês entendam e vocês não percam tempo, consultem o ginecologista e ele deve controlar o nível de beta-HCG e fazer os ultrassons, por quê? Porque a gestação sim, pode estar fora do lugar e não estamos vendo, vendo porque a trompa é muito pequena. Então, infelizmente, existe o terceiro caso que é onde você chega com tudo. Falamos de a paciente que fez o primeiro ultrassom sem nenhum sintoma e não vimos a gravidez, no útero aí ela pode estar fora. A mulher que teve sangramento e beta-HCG positivo e quando vai fazer o ultrassom por causa desse sangramento, percebemos que não está dentro do útero e a mulher que está com dor e leve sangramento e a outra é a mulher que está com muita, muita dor, nem sabia que estava grávida, chegou no hospital, fizeram um teste de gravidez, ela está com muita dor, às vezes tem sangramento, mas o mais importante foi as cólicas, muito importantes, teste de gravidez positivo, provavelmente é uma gravidez ectópica ou um abortamento. Mas se fazemos o ultrassom e não temos aqui o gestacional e ela não sangrou, provavelmente uma gestação ectópica.